Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais um tutorial de 3D Max. Hoje nós vamos aprender como criar uma mesa de escritório e a partir desse conceito vamos entender como trabalhar medidas dentro do 3D Max, o sistema de medida. E com isso vamos utilizar o máximo da proporção dos nossos objetos através de um projeto simples. Eu selecionei um projeto aqui, vocês podem utilizar obviamente qualquer outro projeto, mas nós vamos trabalhar um projeto mais simples justamente para poder entender claramente tudo o que vai acontecer nessa aula. Logo após vocês podem desenvolver os seus próprios projetos através dessa comparação que nós vamos fazer aqui nessa videoaula. E vamos entender como trabalhar todas essas medidas que vão ser destacadas aqui no nosso projeto. Então eu quero iniciar por exemplo pelo tampo dessa mesa. Você pode iniciar pelo pezinho da mesa, pela alça aqui da gaveta, por onde você quiser. Mas como referência eu vou utilizar esse tampo. Observe também que esse projeto está com medidas em milímetros. Então nós temos aqui 1.278 milímetros, logo acima, temos 465 milímetros e assim por diante. Cada uma dessas medidas em milímetros, ela ajuda no projeto real, para que o projeto não tenha o que nós chamamos de capenga de móvel. Então aquele móvel que fica balançando, aquele móvel que fica um pouco fora do esquadro, só porque passou meio centímetro da medida. Então quando nós trabalhamos com milímetros, esses erros se reduzem bastante. E é o caso que nós vamos fazer aqui, vamos trabalhar os milímetros dos objetos. Embora no 3D não haja muita diferença nesse caso. Então observando a nossa imagem, vou começar por esse tampo principal. Esse tampo principal pode ser desenvolvido através de duas formas. Através de um objeto primitivo, um objeto simples, ou através de um shape. Pelo objeto primitivo, nós vamos criar aqui obviamente um box, criamos um box qualquer. E aqui nós vamos habilitar as medidas desse box. Como vocês podem perceber, as medidas aqui já estão em milímetros. Em alguns casos, você pode utilizar as medidas como centímetros, como metros, como quilômetros e assim por diante. Então vamos aqui no nosso painel Customize, Unit Setup, e definimos aqui o que nós queremos utilizar como sistema de medidas. Então vou definir aqui como milímetros mesmo, já que o meu projeto trabalha milímetros. E vamos definir aqui as larguras aqui do nosso tampo. Então a primeira largura que nós temos aqui é 1.278 milímetros. Então vamos aqui, colocamos 1.278 milímetros. A próxima medida é 465 milímetros. Mesmo procedimento, 465 milímetros. Agora, a altura desse tampo dessa mesa, como que nós vamos tratar? Por experiência, eu sei que as medidas de um tampo de mesa, elas possuem em torno de 10 a 12 milímetros. Só que tem algumas mesas que possuem um pouco mais de design arrojado, elas trabalham com uma espessura maior. Ou até mesmo uma mesa que deve ser reforçada, dependendo do tipo de trabalho que ela vai exercer. Então nesse caso, nós vamos utilizar a medida padrão de 10 milímetros. Mas caso você queira utilizar outra medida, também fique à vontade. Então voltando ao nosso projeto, eu vou utilizar a medida aqui de 10 milímetros. Por que eu estou fazendo isso? Justamente porque o projeto lá não fala qual que é a largura desses objetos, desses tampos. Então nós vamos utilizar a largura padrão de 10 milímetros. O nosso primeiro tampo, ele está pronto. Perfeitamente aqui do tamanho que nós temos lá no nosso projeto. Agora e para fazer aquele buraquinho que nós temos aqui, neste tampo, que vai passar a fiação dos eletrônicos. Nós já temos um tutorial no nosso site chamado extração de malha cilíndrica. Caso você tenha dificuldades em fazer esse buraquinho, você pode acessar o nosso tutorial, que você vai entender perfeitamente. Em outras palavras, nós também podemos utilizar aqui o nosso objeto shape. Nosso objeto shape é bem simples de trabalhar. Nós criamos aqui um retângulo, o retângulo padrão, que nós já conhecemos. Como esse shape é primitivo, ele possui as medidas aqui na lateral. E agora eu vou trabalhar essas mesmas medidas. Então a primeira medida que nós temos é 1.278, 1, 2, 7, 8, certo? E a outra é 4, 6, 5. Então temos aqui as duas medidas. Observem que ele vai ficar do mesmo tamanho que o objeto anterior, já que nós utilizamos a mesma medida. Com esse objeto já criado, esse shape, eu vou aplicar aqui um extrude. Vamos aplicar aqui uma extrusão no nosso objeto e eu vou colocar extrusão de 10 milímetros. Então vejam que ele ficou exatamente igual. Até na altura aqui está perfeito. Exatamente igual. Agora para poder criar aquele buraquinho que nós temos aqui na mesa, voltamos no retângulo. Vamos converter esse objeto como um shape, como um spline, aliás, o nome aqui correto. Eu vou criar um segundo objeto. Então vamos lá no nosso painel create, shape e circle. Vamos criar aqui um pequeno círculo. E agora eu vou dar um itet. Selecionei o meu retângulo, vamos lá no nosso painel modify, itet e juntamos aqui os dois objetos. Agora eles são um único objeto. Então eu vou girar aqui para que vocês possam ver claramente como que ficou o nosso resultado. Vejam que temos um único objeto agora definido aqui pelos dois shapes. Voltamos ao nosso painel modify list. Vou aplicar o extrude novamente. E vejam que agora nós temos um buraquinho sobre esse tampo dessa mesa. Para que eu possa mover esse buraquinho de local, nós podemos voltar a qualquer momento no nosso subobjeto spline e mover ele aqui na nossa cena. Para ver isso em tempo real, nós habilitamos o show and results. E aqui nós podemos acompanhar onde vai ficar esse buraquinho. Então nós podemos deixá-lo fora da mesa, entre os nossos shapes ou internamente. Vou deixar aqui bem ao centro, reduzir um pouquinho o tamanho dele. E aqui o nosso objeto está pronto. Ok. O segundo tampo que nós temos aqui no nosso projeto, vamos abrir aqui novamente. Eu tenho as medidas de 658. Observem que essa medida da base, ela é a mesma medida do topo. Aqui só tem uma referência. Então eu tenho a medida aqui de 658 por 415. Volto no meu objeto, pode ser naquele box mesmo. Então eu vou colocar aqui 658 por 415. E tenho o meu segundo tampo aí da mesa. Só que notem que ele não está na mesma direção que nós queremos em relação a nossa imagem lá de referência. Então eu tenho que girar esse tampo. Para que eu possa girar esse tampo em graus exatos, nós vamos utilizar aqui o nosso eixo. Por exemplo, eu quero girar aqui no eixo Z. Então eu venho aqui no eixo Z e giro 90 graus. Ou simplesmente habilito a minha opção Snap Angle. Então vamos dar Snap. E eu percebo que agora eu giro de 5 em 5 graus. Aqui eu posso posicionar esse objeto. Vamos posicionar visualmente mesmo. Não precisa ser extremamente exato. Vamos só ligar aqui os dois objetos. E a partir desses dois objetos, nós já podemos criar os nossos próximos objetos aqui da cena. Então o próximo, vamos lá na nossa referência mais uma vez. E eu percebo que aqui na frente nós temos uma pequena tala. Que é essa madeira que passa aqui na frente do tampo. Então eu vou fazer essa mesma madeira aqui. Vou criar uma cópia desse objeto pressionando o botão Shift. Criamos aqui uma cópia. E agora eu vou deixar essa medida da lateral aqui de 10 milímetros também. Então deixamos aqui como 10. Ok. E agora eu tenho que definir a altura. Vejam que aqui no projeto nós não temos o tamanho da altura. Mas eu posso fazer isso pelo olhômetro também. Novamente eu volto a explicar. O 3D não tem relação diretamente com o real. É apenas uma representação gráfica. Então vamos aqui na nossa imagem mais uma vez. Vou converter esse objeto no Edit Poly. Convertemos aqui. E visualmente eu vou puxar esse polígono para baixo. Então vejam aí que temos essa pequena tala final aqui. Então aqui eu vou posicionar mais uma vez. Vamos deixar aqui bem perto. Dando um zoom com o nosso screw do mouse. E temos aqui essa parte da mesa já pronta. Agora eu tenho que criar uma segunda tala logo aqui à frente. Mesmo procedimento. Crio uma cópia. Giro essa cópia 90 graus. E agora eu vou posicionar essa cópia aqui sobre a mesa. Então pela vista top. Conforme eu falei lá no início vai ficar mais fácil. Vejam aí que já posicionamos. E agora eu vou utilizar a seleção dos pontinhos de vertex. Para poder aproximar esses pontinhos. Vejam aí que em questão de alguns segundos. Nós já criamos quase que toda a parte superior da mesa. Nós já temos aqui uma boa parte adiantada. Vamos mudar as coisas aqui aos poucos. Para a gente poder perceber cada peça que nós vamos criar. Ok. Próxima peça agora é essa lateral da mesa aqui. Ela fica logo abaixo desse tampo. Na outra lateral o mesmo resultado. Como que nós vamos fazer isso? Primeiro eu tenho que saber qual que é a altura dessa mesa. Então a altura nós temos aqui. Ela é como 685,5 milímetros. Então vejam que aqui essa medida já é bem diferente. Essa medida da lateral aqui. Essa medida inclusive ela revela para a gente o tamanho dessa taba. Se a gente poder pegar esse valor aqui 755. Subtrair esse valor 685,5. Nós vamos ter a medida dessa taba. Mas para nível de tutorial vocês entenderam. Vamos dar continuidade. Então aqui eu quero definir a altura dessa parte lateral. Então nós temos aqui a altura de 755. Vamos fazer essa mesma altura aqui. Vou criar uma cópia desse objeto. A altura vou colocar como 755. Vejam que a altura já foi definida. A largura agora vou colocar como 10 milímetros. Definimos a largura. E posicionamos esse objeto sobre a nossa mesa. Vamos posicionar logo aqui. Pela vista top vai ficar melhor. Botão T. Agora vamos posicionar aqui sobre a nossa mesa. Vejam que o encaixe continua perfeito aqui. Temos um encaixe aqui bem na lateral. Ok. Observem também que nós estamos criando o nosso objeto. E ele está um pouco abaixo do grid. Neste momento não há importância disso. Nós podemos mover quando o nosso projeto estiver pronto. Então criamos mais um objeto aqui na cena. Próximo objeto. Observem que ele passou um pouquinho aqui. Transpassou a nossa mesa. Então vamos voltar com ele aqui. Vou utilizar a vista front. Botão F. Vamos descer aqui um pouquinho em relação ao eixo Z. Ok. Próximo objeto é o tampo do outro lado. Mesmo procedimento. Vou arrastar esse objeto com Shift. Para poder criar uma cópia. Vou girar 90 graus. Para deixar alinhado. E agora visualmente vou fazer esse alinhamento. Notem que aqui a nossa mesa é mais longa. Nós temos um tamanho maior aqui da dimensão dessa mesa. Então nós temos que reproduzir isso também no nosso box. Vocês se recordam qual é a largura dessa mesa? 465. Basta eu vir aqui no meu objeto. E colocar essa mesma largura. 465. E temos aí a mesma largura da mesa. Observem que até o momento nós trabalhamos o tempo todo. Utilizando as mesmas medidas. Não trocamos em nenhum momento. O mesmo resultado agora. Nós vamos criar aqui essa segunda base aqui. Para poder colocar e encaixar as gavetas. Então eu vou criar aqui uma cópia. E eu quero saber agora qual é a medida que eu vou distanciar essas gavetas. Então para poder saber a medida. Você já tem aqui o tamanho interno da gaveta. Que é 219 milímetros. Certo? Mas para eu poder saber essa distância aqui. Eu tenho que subtrair aqui alguns valores. Então você tem que achar o valor dessa área aqui da mesa. Que é esse valor total aqui. E subtrair o valor da distância entre as estruturas da gaveta. Onde ficam as laterais da gaveta. Então como isso aqui já é um pouquinho mais complexo. Para a gente poder fazer esse cálculo agora. Que seriam esses dois valores aqui. Que seriam 5, 5, 7 e 415 menos 1.278. Então vai gerar esse valor aqui. Mas como esse cálculo não vem ao caso. Pelo menos para o tutorial não. Nós vamos dar continuidade aqui ao nosso projeto. Então eu vou arrastar aqui visualmente mesmo. Eu acredito que seja esse tamanho. Ou talvez menor ou maior. Tanto faz. Ok? E vamos novamente trocar a cor desse objeto. Vou colocar aqui um azul. Vou colocar aqui um rosa. E observem que já criamos aqui vários objetos. Para a parte de trás dessa gaveta o mesmo procedimento. Vou girar esse objeto em 90 graus. E vou encaixar esse objeto aqui em 90 graus. Então vejam aí que pela visualização. Vou deixar ele aqui internamente. Convertemos esse objeto em Edit Poly. Vejam que ao converter como Edit Poly. Nós não temos mais as medidas aqui. Mas ainda assim se eu quiser referenciar a medida. É possível. Isso nós vamos ver num tutorial mais avançado. Mas aqui neste caso já dá para a gente entender esses passos básicos. Então fechei aqui essa parte do gaveteiro. Temos a parte já fechada. Vamos tirar essa sombra aqui também para poder ajudar um pouquinho. E a nossa mesa está praticamente pronta. Temos aqui já o desenho da mesa já estabelecido. Agora eu tenho que criar essa gaveta. Primeiro nós temos que perceber que através desse desenho. A tampa da gaveta, ou seja, a parte externa, ela é maior do que o corpo da gaveta. Certo? Mas para mim poder fazer todos esses cálculos. Fazer toda essa dinâmica dessas medidas aqui. Vai ser um pouquinho complexo. Então para mim poder criar um atalho para isso. Eu vou converter esse box como Edit Poly. Vamos converter aqui primeiro como Edit Poly. Agora eu vou dar um Itet. Vou juntar essas peças aqui. Essas duas peças. Que vão ser as minhas peças de encaixe dessa gaveta. E agora eu vou dar um Detet. Então selecionei as duas paredes. Damos um Detet. Esse Detet eu vou colocar como clone. Então Detet como clone. E agora percebam que temos aqui um segundo objeto. Vamos tirar a seleção aqui. E vejam que um segundo objeto foi criado. Esse segundo objeto será a nossa gaveta. Então com esse segundo objeto já definido. Eu vou fazer aqui a altura dele. Uma altura também mais próxima da visual. Que eu acredito que a gaveta tenha. Vamos deixar aqui mais ou menos essa altura. E vamos fechar aqui as laterais. Então fechei a primeira lateral através do Bride. E a segunda lateral através do Bride. Agora uma característica de quando eu crio um Detet. É que o meu objeto possui a malha virada para dentro. Vejam que a malha mais clara está do lado de dentro. Então eu posso dar aqui um Flip. Dei um Flip. Com a minha ferramenta de escala. Eu vou pressionar o botão Shift. E vou diminuir a escala em relação ao eixo X e Y. Então neste pontinho aqui. Nessa seleção da quina aqui. Nós vamos pressionar o botão Shift. E vamos reduzir a escala. Vejam que a nossa gaveta já apareceu. Por último criamos aqui um Bride. Para poder unir a parte interna dessa gaveta. Para poder fazer o fundo dessa gaveta. Também não é diferente. Nós vamos selecionar aqui a parte interna dela. Selecionamos a parte interna. Damos um Detet. Para poder separar essa cópia. Com esse Detet. Um novo objeto será criado. Então criei aqui o meu novo objeto. A esse novo objeto vamos deixá-lo aqui bem abaixo. Selecionamos as bordas e damos um Cap. Não se esqueçam de que toda vez que nós damos um Detet. O objeto tende a ficar com a malha para dentro. Então nós temos que dar um Flip. E assim nós consertamos o nosso objeto. Mais uma vez vou dar um Detet. Nessa nova malha aqui nesse novo polígono. Damos um novo Detet. A esse Detet. Vamos selecionar aqui o nosso objeto. Eu vou aumentar esse objeto um pouquinho. Vamos selecionar aqui as bordas. Vou aumentar um pouquinho na lateral. Vou até deixar bem próximo lá na extremidade. Para a gente poder ver o tanto que pode ser aumentado. Ele tem que alcançar aqui as laterais. Tem que alcançar o final aqui do gaveteiro. Vejam aí que alcançou. Está bem próximo aqui do final. Certo? E agora. Eu vou puxar mais uma vez aqui. Vamos selecionar a borda. Vamos puxar. Pressionando o botão Shift. E vamos dar um Cap. Para poder tampar esse buraco. E vamos conferir se a malha está correta. Nesse caso aqui ela está correta. Agora observem que o nosso objeto está difuso. Nós temos várias partes dele espalhadas na senha. Mas vocês notaram que todo objeto nós trabalhamos através do Detet. Ou seja, criamos uma cópia através de um objeto anterior. Toda vez que nós tiramos um Detet, o nosso ponto pivô, que é considerado o ponto central do objeto, ele permanece. Então significa que se eu selecionar essa tampa, clicar na ferramenta Align e alinhar esse objeto em relação a esse, e marcar a opção XYZ, pivô com pivô, nós temos um alinhamento perfeito. Vou mostrar para vocês agora. Mais uma vez selecionei esse objeto, alinhamento, pivô com pivô. Então vejam, vou selecionar aqui, vejam que o alinhamento se encaixa perfeitamente à peça anterior. Aqui nós podemos fazer alguns pequenos ajustes. Por exemplo, nesse caso aqui, vou só arrastar um pouquinho para trás. Então vejam aí que a gaveta foi criada perfeitamente. Notem que o nosso desenho da gaveta é mais alto aqui na base. Então nós vamos fazer esse mesmo processo. Selecionamos aqui o polígono e vamos subir essa gaveta um pouco. Agora eu tenho que criar essa manopla, essa parte aqui, como suporte para puxar a gaveta. Então nós vamos selecionar aqui esse puxador, vamos selecionar esse polígono, damos um detet, detet como clone. Selecionamos e tiramos a seleção do nosso objeto anterior, para poder criar essa alça. Selecionamos o nosso objeto aqui, vamos diminuir o seu tamanho. E finalmente aqui, vou puxar esse objeto, vou puxar a borda dele e dar um cap. Então temos aqui o nosso puxador. Para a gente poder completar esse puxador, vou dar um connect, valor 2, dois segmentos. E o valor aqui do pinch, ou seja, o distanciamento, vou colocar um pouco maior. Vejam aqui na nossa referência que ele é um pouco mais espesso na base. Então vamos reduzir aqui. E vamos finalmente, para poder fechar esse objeto, vamos dar aqui um extrude. Essa extrusão pode ser pequena, não precisa ser grande neste caso. E vamos voltar o nosso objeto para o ponto inicial. Voltamos para o ponto inicial, vou só ajustar aqui. Ajustamos aqui a nossa alça. Perfeito. E a nossa gaveta está criada. Podemos agora dar um itet, para poder juntar os objetos aqui na cena. Vamos juntar todos os objetos. E a nossa gaveta está criada. Mais uma vez, colocamos a gaveta no seu local de origem. Vejam que ela vai ultrapassar aqui atrás. Então é só selecionar os pontinhos de vértices e reduzir. Ok? Vamos posicionar aqui a gaveta um pouco melhor. Vou deixar aqui mais ou menos. Vou mudar a cor dela também. Vamos pegar uma cor diferente. E notem também que lá no nosso desenho nós temos três gavetas. Então vou criar aqui. Essa daqui será a primeira gaveta. Mais ou menos nessa altura. E agora vou criar a segunda e a terceira gaveta. Então vamos criar aqui a segunda. E já vou definir aqui como duas cópias. Para poder criar as três gavetas. Então com as três gavetas criadas aqui, nós vamos somente fechar essa base. Vejam que a base aqui é fechada. Então vamos pegar essa cópia aqui atrás. Vamos arrastar para o outro lado criando uma nova cópia. E eu vou reduzir aqui a altura dela. Então selecionamos os pontinhos de vértices. E reduzimos a altura aqui até o nível aproximado aqui da gaveta. E vejam que o nosso móvel está aí pronto. Falta somente criar esse suporte. Esse suporte aqui para a gente poder criá-lo. É basicamente da mesma forma que todos os outros objetos anteriores foram feitos. Então nós voltamos aqui no nosso desenho. Vejam que nós temos essa parte aqui da lateral. Vamos arrastar. Certo? Vamos posicionar aqui. Mesmo procedimento. Vou reduzir aqui a largura desse objeto. Vou deixar aqui bem alinhado. Pela vista top isso vai acontecer um pouco melhor. Eu aperto o botão TF3. E alinho aqui novamente o meu objeto. Vejam que foi alinhado. Vou criar uma nova cópia. Aproveitando a vista aqui que eu já estou nela. Vou girar o meu objeto 90 graus. E vou posicionar mais uma vez. E assim a nossa mesa está concluída. Como vocês podem ver através do desenho técnico. Nós criamos aqui uma mesa com a proporção exata. Claro que isso de um nível de trabalho. Se você for criar um objeto. Você vai conseguir uma precisão muito maior. Porque você vai ter um tempo para poder planejar isso. Mas como o nosso tempo de tutorial é curto. Nós sabemos que o nosso tempo é 20 minutos. Então isso nós já estamos estourando o nosso tempo. Bem pessoal. Se você gostou. Deixe seu likezinho aí no vídeo. Inscreva-se no nosso canal. Qualquer coisa. Deixe no comentário sua dúvida. Nós vamos responder na medida do possível. E eu aguardo vocês na continuação. Quando nós formos criar aí. Uma mesa um pouco mais complexa. Uma mesa que vai trazer um desafio aí maior. Para a nossa modelagem. Deixo um enorme abraço a todos. E aguardo vocês no próximo tutorial aqui do site de FX Total. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintal